Já não tem mais diversão Nem a cidade grande Tentei inovar, não deu não Só sinto auto-piedade Sei que eu errei e magoei Só sei me arrepender O mais grave foi a explosão E o que eu falei então Pra todo pai é ruim demais Quando um filho não te admira Eu abusei da incompreensão E então causei uma birra Se eu pudesse voltaria atrás Mostrando compaixão Mas eu vacilei Então falhei com o que eu falei então Te machuquei, lamento Diminuiu meu coração Mas agora eu vivo Com que fiz a reação Daria pra relembrar Sorrindo o que passou Mas se não há com quem compartilhar Tudo se desperdiçou Falhei, tudo desabou E sei que eu provoquei Oh não, meu pai Sei que vou me martirizar Sei que eu me culparei Te machuquei Lamento Diminuiu meu coração Mas agora eu vivo E eu vi Com o que eu fiz e a reação Tarde demais Pra consertar Pra consertar Nada mais sei O tanto que estraguei Se apagar um erro Eu pudesse então Ia ser a catástrofe Desses belos que eu não controlei E o que eu falei E o que eu falei E o que eu falei Então Crique 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 Crique